Boa noite. É bom estar de novo com você. O dia acabou. As experiências foram vividas e pertencem ao passado. Agora é o momento de deixá-las, de desapegar-se. Deixe seu local de trabalho para trás. O dia pode ter sido ótimo ou péssimo, mas acabou. Deixe-o ir embora. Desapegue-se dele. Com tranquilidade e amor, volte sua atenção para este momento. Para este lugar no tempo e no espaço. Este é o único momento que existe agora para você. Este é um tempo para relaxar. Para usufruir do desprendimento e preparar-se para dormir. Levamos para o sono a última coisa que fazemos ou pensamos à noite. Por isso é importante que nosso último pensamento seja positivo e saudável. Eu sugiro que você não ouça o noticiário antes de dormir. E por favor, não leia os jornais nesse momento. Não leve os desastres do mundo para o seu sono. É durante o sono que nos recuperamos. Nossos corpos se renovam quando dormimos. Nossas mentes entram num estado de sonho onde os problemas do dia começam a se resolver. E nós nos preparamos para o novo dia. Então deixe seu corpo relaxar. Procure a posição mais confortável. Se você dormir enquanto eu falo, não tem importância. Pois mesmo que sua mente consciente não ouça a minha voz, seu subconsciente está ouvindo e gravando cada palavra que eu digo. Então você não precisa fazer nada. Respire profundamente e entregue-se. Relaxe seu couro cabeludo e sua testa. Feche os olhos suavemente. É tão bom fechar os olhos. Relaxe os músculos do seu rosto. Dos seus olhos. Suas bochechas. Seus lábios. Solte o maxilar. Relaxe a base de sua língua. Solte e abra a garganta. E relaxe a sua nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce por seus braços. Amaciando os músculos. Passa pelos cotovelos. Vai até as mãos. As juntas. Os dedos. Chega à ponta dos dedos. Sinta as pontas dos dedos formigando. Seu corpo relaxa cada vez mais. Seu corpo relaxa cada vez mais. Visualize sua coluna vertebral. Perfeitamente alinhada. Respire profundamente. E ao expirar. Relaxe seu peito. Suas costelas estão flutuando. Relaxe seu estômago. Sinta paz e calma na área do abdômen. Deixe os quadris relaxarem. E os genitais. Deixe essa sensação de relaxamento fluir para as suas coxas. Soltando os pesados músculos das coxas. Relaxe os joelhos. E a barriga da perna. Relaxe os joelhos. E leve o relaxamento pelos calcanhares. Para os pés. Para os dedos dos pés. Sua respiração é tranquila e suave agora. Seu corpo fica pesado. Mas parece que está flutuando. E agora sua pele relaxa. Vamos então para o interior do seu corpo. Deixando todos os órgãos internos relaxarem. Mande embora as suas emoções. Mande embora as suas emoções. E no seu corpo. Quando vamos dormir. Quando vamos dormir. Deixamos para trás o dia que passou. Renovamos nosso corpo. Renovamos nosso corpo e nossa mente. E nos preparamos para um novo dia. Por isso. Quando entramos no sono. Queremos levar conosco pensamentos positivos. pensamentos que podem criar um novo dia feliz. Um novo dia feliz. Um novo futuro. Por isso. Se houver em você raiva ou ressentimento. Mande-os embora. Se existe ciúme ou medo. Mande-os embora. Se ainda houver algum sentimento de culpa. Insistindo em permanecer no seu espírito. Mande-o embora. Mande-o embora. Neste momento. Qualquer problema. Por maior que você pense que seja. É só um pensamento. E os pensamentos podem ser mudados. Somos nós que escolhemos os pensamentos. O pensamento produz um sentimento. E nós achamos que ele é real. Veja bem. Mesmo quando você se odeia. Você está apenas odiando um pensamento. Uma ideia que você tem a seu respeito. E essa ideia. Esse pensamento. Pode ser mudado. É dessa forma que exercemos nossa liberdade. Temos liberdade para escolher um outro pensamento. Vamos então fazer isso. Vamos mandar embora nossa crítica. Vamos mandar embora nosso julgamento. Tanto dos outros. Quanto de nós mesmos. Diga com muita força. Que você quer se aceitar e se acolher. Diga com força. Que você quer aceitar os outros como são. Cada pessoa que conhecemos. É uma espécie de espelho para nós. Algumas refletem nosso lado alegre e amoroso. Outras refletem aspectos mais profundos que queremos mudar. Então, nós as rejeitamos dizendo que estão erradas. Pense nisso. Em geral. As pessoas que mais nos irritam. Aparecem em nossas vidas. Para ensinar o que precisamos saber a nosso respeito. Nesse estado de relaxamento. Traga para sua mente as pessoas que lhe causam aborrecimento ou perturbação. Escolha uma delas. Pense um pouco. Qual é o aspecto dela que mais incomoda? E agora. Olhe para sua vida. E honestamente. Tente descobrir. Qual é o aspecto ou o comportamento seu. Que é parecido com o dela. Se você quer realmente. Se livrar desse comportamento. Você vai se surpreender ao descobrir que está resolvendo o seu relacionamento com essa pessoa. Quando você muda seu modo de pensar. Você muda de comportamento. E descobre que a outra pessoa também muda. Eu acredito que todas as pessoas no mundo estão tentando fazer o melhor que podem. cada pessoa é limitada pelo seu nível de consciência e compreensão das coisas. Mesmo você. Mesmo seus pais. Eu quero que você se visualize agora. Como uma criança de seis ou sete anos. Olhe no fundo dos olhos dessa criança. E veja quanta carência existe neles. Essa criança só espera de você uma coisa. Amor. E acolhida. Então. Estenda os braços. E abrace essa criança. E diga-lhe como você a ama. Como ela é maravilhosa. Como é bonita. Esperta. Inteligente. Criativa. E diga que ela pode errar. Porque é errando que se consegue aprender. Diga que você a amará sempre. E que ela pode contar sempre com você. Agora. Faça essa criança ficar bem pequenininha. De um tamanho que possa caber dentro do seu coração. Coloque-a no seu coração. Cada vez que olhar para baixo. Você verá essa criança levantando os olhos para você. E você pode dar-lhe muito e muito amor. Agora. Visualize sua mãe como uma menininha de cinco ou seis anos. Assustada. Carente de amor. E sem saber onde encontrá-lo. Então. Estenda os braços. E acolha essa menininha assustada. E ajude-a a se sentir segura. Diga-lhe. Diga-lhe o quanto você a ama. Diga-lhe o quanto você a ama. Diga-lhe que ela pode sempre contar com você. Com seu apoio. Diga-lhe. E quando essa menininha assustada se tranquilizar... Diga-lhe? Diga-lhe. 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 para que elas possam dar amor uma à outra. Agora, visualize seu pai como um menininho de três ou quatro anos. Assustado, chorando, carente de amor. Veja as lágrimas correndo pelo seu rosto. Ele não sabe para onde ir. Então, mais uma vez, estenda seus braços e acolha esse menininho assustado. Agora, você já sabe como fazer isso. Você sabe consolar criancinhas assustadas. Console esse menininho. Cante para ele. Faça ele sentir o seu amor. Não é preciso dizer nada. Basta fazer ele sentir o quanto você o ama. Que ele pode sempre contar com você. Então, quando as lágrimas dele secarem E você sentir que ele está seguro e em paz Faça-o ficar bem pequeno De um tamanho que possa caber no seu coração E coloque-o lá dentro Junto com as duas outras crianças Para que essas três criancinhas Para que essas três criancinhas Possam dar muito amor Umas para as outras E você pode amá-las o tempo todo Seu coração está cheio de amor E quanto mais amor você reparte Mais amor terá para dar O amor não é uma coisa que se esgota É como um músculo Quanto menos você usa Mais ele se atrofia e enfraquece Quanto mais você usa Mais forte ele fica E o amor que você dá Volta multiplicado O amor é a resposta O amor é a energia mais curativa que existe O amor acaba com a raiva O amor elimina o ressentimento O amor nos livra da culpa O amor afasta a censura O amor diminui o medo O amor abre as portas O amor é o melhor caminho Para a liberdade e a paz de espírito O amor é a resposta O amor é a resposta E é o perdão que nos leva ao amor A doença é muitas vezes gerada Pela incapacidade de perdoar Quando você fica doente Quando você fica doente Deve haver alguém Que você precisa perdoar Essa pessoa pode estar viva ou morta Mas continua viva em seu espírito Quando realmente compreendemos Que cada pessoa em nossa vida É um espelho para nós E que qualquer coisa que ela faça É um reflexo De nossos próprios comportamentos Seremos muito mais capazes De eliminar a raiva E a censura E a censura Nós só precisamos desejar fortemente Nos livrarmos desses comportamentos E devemos ser gratos A essas pessoas Por nos mostrarem os aspectos Que queremos mudar Vamos afirmar Que desejamos nos livrar Dessa tendência de julgar e criticar Começamos a aprender a amar E aceitar quem somos E como somos agora Abandonamos a censura E nos preparamos para a mudança Agora Repita comigo o que vou dizer São afirmações a seu respeito São palavras que têm o poder de curar E nesse estado de relaxamento Em que você está Elas penetram profundamente No seu subconsciente E você leva essas afirmações Positivas para o sono E para o mundo dos sonhos E elas se tornam verdadeiras E elas se tornam verdadeiras para você Repita comigo É fácil para mim mudar É fácil para mim mudar Eu quero me desapegar Eu quero me desapegar do passado Eu quero me desapegar do que há de negativo no meu passado Eu me livro de todas as cargas do passado Fico livre de todas essas cargas Sinto-me livre e leve Meu espírito sente-se livre e leve Sinto muita segurança Eu escolho onde usar meu poder Eu escolho os meus pensamentos Eu escolho a alegria Eu escolho o riso Eu escolho o entusiasmo Eu escolho a autoestima Eu escolho a compreensão Eu escolho a compreensão Eu escolho a compreensão Eu escolho a doçura Eu escolho a bondade Eu escolho a amizade 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 Eu conheço o meu valor Eu escolho o meu valor Eu mereço a amizade Eu mereço a amizade Eu mereço a amizade Eu mereço a amizade Eu gosto de mim Eu escolho a saúde Eu escolho a prosperidade Eu escolho a plenitude e a satisfação Eu escolho o sucesso Eu escolho o lado luminoso da vida Eu escolho o perdão Eu escolho derrubar todas as barreiras que bloqueiam o amor Eu escolho deixar o amor fluir por todas as áreas da minha vida E em todos os meus relacionamentos Do mais casual e superficial Ao mais permanente e íntimo Eu escolho sempre a harmonia e a comunicação amorosa Eu escolho ver o lado bom e positivo de todas as pessoas Eu sou um canal aberto para as ideias divinas Tudo o que eu preciso saber Já me foi revelado E tudo de que eu preciso Me vem no tempo certo Eu sei que está tudo bem no meu mundo Sentindo-me tão bem Agora posso deslizar para o sono Um sono profundo Repousante Um sono profundo Que vai me renovar Me curar Eu vou acordar de manhã Me sentindo muito bem Com muita energia Com ótima aparência Com a maior disposição para ter um dia excelente Excelente Minha vida sempre muda para melhor E eu me alegro com isso Boa noite Boas sonhas Você está em completa segurança Tudo está bem Receba o meu amor Boa noite Boa noite Amém. 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 Com tranquilidade e amor Volte sua atenção para este momento Para este lugar no tempo e no espaço Este é o único momento que existe agora para você Este é um tempo para relaxar Para usufruir do desprendimento e preparar-se para dormir Levamos para o sono a última coisa que fazemos ou pensamos à noite Por isso é importante que nosso último pensamento seja positivo e saudável Eu sugiro que você não ouça o noticiário antes de dormir E por favor Não leia os jornais nesse momento Não leve os desastres do mundo para o seu sono É durante o sono que nos recuperamos Nossos corpos se renovam quando dormimos Nossas mentes entram num estado de sonho Onde os problemas do dia começam a se resolver E nós nos preparamos para o novo dia Então deixe seu corpo relaxar Procure a posição mais confortável Se você dormir enquanto eu falo Não tem importância Pois mesmo que sua mente consciente não ouça a minha voz Seu subconsciente está ouvindo e gravando cada palavra que eu digo Então você não precisa fazer nada Respire profundamente E entregue-se Relaxe seu couro cabeludo e sua testa Feche os olhos suavemente É tão bom fechar os olhos Relaxe os músculos do seu rosto Dos seus olhos Suas bochechas Seus lábios Solte o maxilar Relaxe a base de sua língua Solte e abra a garganta E relaxe a sua nuca Solte os ombros A sensação de relaxamento Desce por seus braços Amaciando os músculos Passa pelos cotovelos Passa pelos cotovelos Vai até as mãos As juntas Os dedos Chega à ponta dos dedos Sinta as pontas dos dedos Formigando E seu corpo E seu corpo Relaxa cada vez mais Deixe suas costas Relaxarem Sinta como os músculos Sinta como os músculos vão ficando pesados Desce por seus dedos Visualize sua coluna vertebral Visualize sua coluna vertebral Perfeitamente alinhada Respire profundamente Respire profundamente E ao expirar Relaxe seu peito Suas costelas estão flutuando Relaxe seu estômago Relaxe seu estômago Sinta paz e calma Na área do abdome Deixe os quadris relaxarem E os genitais Deixe essa sensação De relaxamento Fluir para suas coxas Soltando os pesados Músculos das coxas Relaxe os joelhos E a barriga da perna Relaxe os joelhos E leve o relaxamento Pelos calcanhares Para os pés Para os dedos dos pés Sua respiração Sua respiração é tranquila E suave agora Seu corpo fica pesado Mas parece que está flutuando E agora Sua pele Relaxa Vamos então Para o interior Do seu corpo Deixando Todos os órgãos Internos Relaxarem Mande embora Mande embora Suas emoções Sinta a paz Na sua mente E no seu corpo Quando vamos dormir Deixamos para trás O dia que passou Renovamos Renovamos nosso corpo E nossa mente E nos preparamos Para um novo dia Por isso Quando entramos no sono Queremos levar conosco Pensamentos positivos Pensamentos que podem criar Um novo dia feliz Um novo futuro Por isso Se houver em você raiva Ou ressentimento Mande-os embora Se existe ciúme Ou medo Mande-os embora Se ainda houver Algum sentimento De culpa Insistindo Em permanecer No seu espírito Mande-o embora Mande-o embora Neste momento Qualquer problema Por maior que você Pense que seja É só um pensamento E os pensamentos Podem ser mudados Somos nós Que escolhemos Os pensamentos O pensamento Produz Um sentimento E nós achamos Que ele é real Veja bem Mesmo quando você Se odeia Você está apenas Odiando um pensamento Uma ideia Que você tem A seu respeito E essa ideia Esse pensamento Pode ser mudado É dessa forma Que exercemos Nossa liberdade Temos liberdade Para escolher Um outro pensamento Vamos então Fazer isso Vamos mandar embora Nossa crítica Vamos mandar embora Nosso julgamento Nosso julgamento Tanto dos outros Quanto de nós Mesmos Diga com muita força Diga com força Diga com força Que você quer aceitar Os outros Como são Cada pessoa Cada pessoa Que conhecemos É uma espécie De espelho Para nós Algumas Refletem Nosso lado Alegre E amoroso Outras Refletem Aspectos Mais profundos Que queremos Mudar Então Nós as rejeitamos Dizendo que estão Erradas Pense nisso Em geral As pessoas Que mais nos irritam Aparecem em nossas vidas Para ensinar O que precisamos Saber A nosso respeito Nesse estado Nesse estado De relaxamento Traga para sua mente As pessoas Que lhe causam Aborrecimento Ou perturbação Escolha uma delas Pense um pouco Qual é o aspecto Dela Que mais incomoda E agora Olhe para sua vida E honestamente Tente descobrir Qual é o aspecto Ou o comportamento Seu Que é parecido Com o dela Se você quer Realmente Se livrar Desse comportamento Você vai Se surpreender Ao descobrir Que está resolvendo Seu relacionamento Com essa pessoa Quando você Muda Seu modo De pensar Você muda De comportamento E descobre Que a outra Pessoa Também muda Eu acredito Que todas As pessoas No mundo Estão tentando Fazer o melhor Que podem Cada pessoa É limitada Pelo seu nível De consciência E compreensão Das coisas Mesmo você Mesmo seus pais Eu quero Que você Se visualize Agora Como uma Criança De seis Ou sete Anos Olhe No fundo Dos olhos Dessa criança E veja Quanta Carência Existe Neles Essa criança Só espera De você Uma coisa Amor E acolhida Então Estenda Os braços E abrace Essa criança E diga-lhe Como você A ama Como ela É maravilhosa Como é Bonita Esperta Inteligente Criativa E diga-lhe Que ela Pode Errar Porque É errando Que se Consegue Aprender Diga Que você A amará Sempre E que ela Pode Contar Sempre Com você Agora Faça Essa criança Ficar Bem Pequenininha De um tamanho Que possa Caber Dentro Do seu coração Coloque-a No seu coração Cada vez Que olhar Para baixo Você Verá Essa criança Levantando Os olhos Para você E você Pode Dar-lhe Muito E muito Amor Agora Visualize Sua mãe Como uma Menininha De cinco Ou seis Anos Assustada Carente De amor E sem saber Onde Encontrá-lo Então Estenda Os braços E acolha Essa menininha Assustada E ajude-a A se sentir Segura Diga-lhe O quanto Você A ama Diga-lhe Que ela Pode Sempre Contar Com você Com seu Apoio E quando Essa menininha Assustada Se tranquilizar E se sentir Segura Faça-a Ficar Bem Pequenininha De um Tamanho Que possa Caber Dentro Do seu Coração E coloque E coloque Dentro Junto Com a Sua Própria Criancinha Para que Elas Possam Dar amor Uma A Outra Agora Visualize Seu Pai Como um Menininho De três Ou quatro Anos Assustado Chorando Carente De amor Veja As lágrimas Correndo Pelo Seu Rosto Ele Não Sabe Para onde Ir Então Mais uma Vez Estenda Seus Braços E Acolha Esse Menininho Assustado Agora Você já Sabe Como fazer Isso Você Sabe Consolar Criancinhas Assustadas Consolhe Esse Menininho Cante Para Ele Faça Ele Sentir O Seu Amor Não É Preciso Dizer Nada Basta Fazer Ele Sentir O Quanto Você O Ama Que Ele Pode Sempre Contar Com Você Então Quando As Lágrimas Dele Secarem E Você Sentir Que Ele Está Seguro E Em Paz Faça-o Ficar Bem Pequeno De Um Tamanho Que Possa Caber No Seu Coração E Coloque-o Lá Dentro Junto Com As Duas Outras Crianças Para Que Essas Três Criancinhas Possam Dar Muito Amor Umas Para As Outras E Você Pode Amá-las O Tempo Todo Seu Coração Está Cheio De Amor E Quanto Mais Amor Você Reparte Mais Amor Terá Para Dar Amor 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 É Uma Coisa Que Se Esgota É Como Um Músculo Quanto Menos Você Usa Mais Ele Se Atrofia E Enfraquece Quanto Mais Você Usa Mais Forte Ele Fica E O Amor Que Você Dá Volta Multiplicado O Amor É A Resposta O Amor É A Energia Mais Curativa Que Existe O Amor Acaba Com A Raiva O Amor Elimina O Ressentimento O Amor Nos Livra Da Culpa O Amor Afasta A Censura O Amor Diminui O Medo O Amor Abre As Portas O Amor É O Melhor Caminho Para Liberdade E A Paz De Espírito O Amor É A Resposta E É O Perdão Que Nos Leva Ao Amor A Doença É Muitas Vezes Gerada Pela Incapacidade De Perdoar Quando Você Fica Doente Deve Haver Alguém Que Você Precisa Perdoar Essa Pessoa Pode Estar Viva Ou Morta Mas Continua Viva Em Seu Espírito Quando Realmente Compreendemos Que Cada Pessoa Em Nossa Vida É Um Espelho Para Nós E Que Qualquer Coisa Que Ela Faça É Um Reflexo De Nossos Próprios Comportamentos Seremos Muito Mais Capazes De Eliminar A Raiva E A Censura Nós Só Precisamos Desejar Fortemente Nos Livrarmos Desses Comportamentos E Devemos Ser Gratos A Essas Pessoas Por Nos Mostrarem Os Aspectos Que Queremos Mudar Vamos Afirmar Que Desejamos Nos Livrar Dessa Tendência De Julgar E Criticar Começamos A A Aprender A Amar E Aceitar Quem Somos E Como Somos Agora Abandonamos A Censura E Nos Preparamos Para A Mudança Agora Repita Comigo O Que Vou Dizer São Afirmações A Seu Respeito São Palavras Que Têm O Poder De Curar E Nesse Estado De Relaxamento Em Que Você Está Elas Penetram Profundamente No Seu Subconsciente E Você Leva Essas Afirmações Positivas Para O Sono E Para O Mundo Dos Sonhos E Elas Se Tornam Verdadeiras Para Você Repita Comigo É Fácil Para Mim Mudar É Fácil Para Mim Mudar Eu Quero Me Desapegar Do Passado Eu Quero Com Muita Alegria Me Desapegar Do Que Há De Negativo No Meu Passado Eu Me Livro De Todas As Cargas Do Passado Fico Livre De Todas Essas Cargas Sinto Me Livre E Leve Meu Espírito Sente-se Livre E Leve Sinto Muita Segurança Segurança E Poder Eu Escolho Onde Usar Meu Poder Eu Escolho Os Meus Pensamentos Eu Escolho A Alegria Eu Escolho O Riso Eu Escolho O Entusiasmo Eu Escolho A Auto Estima Eu Escolho A Compreensão Eu Escolho A Compaixão Eu Escolho A Doçura Eu Escolho A Bondade Eu Escolho A Amizade Eu Escolho Amizade Amor Eu Conheço O Meu Valor Eu Mereço Viver Eu Mereço Receber Amor Eu Eu Gosto De Mim Eu Escolho A Saúde Eu Escolho A Prosperidade Eu Escolho A Plenitude E A Satisfação Eu Escolho O Sucesso Eu Escolho O Lado Luminoso Da Vida Eu Escolho O Perdão Eu Escolho Derrubar Todas As Barreiras Que Bloqueiam O Amor Eu Escolho Deixar O Amor Fluir Por Todas As Áreas Da Minha Vida E Em Todos Os Meus Relacionamentos Do Mais Casual E Superficial Ao Mais Permanente E Íntimo Eu Escolho Sempre A Harmonia E A Comunicação Amorosa Eu Escolho Ver O Lado Bom E Positivo De Todas As Pessoas Eu Sou Um Canal Aberto Para As Ideias Divinas Tudo 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 Eu Preciso Saber Já Me Foi Revelado E Tudo De Que Eu Preciso Me Vem No Tempo Certo Eu Sei Que Está Tudo Bem No Meu Mundo Sentindo-me Tão Bem Agora Posso Deslizar Para O Sono Um Sono Profundo Repousante Um Sono Profundo Que Vai Me Renovar Me Curar Eu Vou Acordar De Manhã Me Sentindo Muito Bem Com Muita Energia Com Ótima Aparência Com A Maior Disposição Para Ter Um Dia Excelente Minha Vida Sempre Muda Para Melhor E Eu Me Alegro Com Isso Boa Noite Bois Sonhos Você Está Em Completa Segurança Tudo Está Bem Receba O Meu Amor Nos E Ou O Luz Lo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Ao expirar, relaxe seu peito, suas costelas estão flutuando, relaxe seu estômago, sinta paz e calma na área do abdômen, deixe os quadris relaxarem e os genitais, deixe essa sensação de relaxamento fluir para suas coxas, soltando os pesados músculos das coxas, relaxe os joelhos e a barriga da perna e leve o relaxamento pelos calcanhares para os pés, para os dedos dos pés. Sua respiração é tranquila e suave agora. Seu corpo fica pesado, mas parece que está flutuando e agora sua pele relaxa. Vamos então para o interior do seu corpo, deixando todos os órgãos internos relaxarem. Mande embora suas emoções. Sinta a paz na sua mente e no seu corpo. Quando vamos dormir, deixamos para trás o dia que passou. Renovamos nosso corpo e nossa mente e nos preparamos para um novo dia. Por isso, quando entramos no sono, queremos levar conosco pensamentos positivos. Pensamentos que podem criar um novo dia feliz, um novo futuro. Por isso, se houver em você raiva ou ressentimento, mande-os embora. Se existe ciúme ou medo, mande-os embora. Se ainda houver algum sentimento de culpa, insistindo em permanecer no seu espírito, mande-o embora. Mande-o embora. Neste momento, qualquer problema, por maior que você pense que seja, é só um pensamento. E os pensamentos podem ser mudados. Somos nós que escolhemos os pensamentos. O pensamento produz um sentimento. E nós achamos que ele é real. Veja bem. Mesmo quando você se odeia, você está apenas odiando um pensamento. Uma ideia que você tem a seu respeito. E essa ideia, esse pensamento, pode ser mudado. É dessa forma que exercemos nossa liberdade. Temos liberdade para escolher um outro pensamento. Vamos, então, fazer isso. Vamos mandar embora nossa crítica. Vamos mandar embora nosso julgamento, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Diga com muita força que você quer se aceitar e se acolher. Diga com força que você quer aceitar os outros como são. Cada pessoa que conhecemos é uma espécie de espelho para nós. Algumas refletem nosso lado alegre e amoroso. Outras refletem aspectos mais profundos que queremos mudar. Então, nós as rejeitamos dizendo que estão erradas. Pense nisso. Em geral, as pessoas que mais nos irritam aparecem em nossas vidas para ensinar o que precisamos saber a nosso respeito. Nesse estado de relaxamento, traga para sua mente as pessoas que lhe causam aborrecimento ou perturbação. Escolha uma delas. Pense um pouco. Qual é o aspecto dela que mais incomoda? E agora, olhe para sua vida e honestamente tente descobrir qual é o aspecto ou o comportamento seu que é parecido com o dela. Se você quer realmente se livrar desse comportamento, você vai se surpreender ao descobrir que está resolvendo seu relacionamento com essa pessoa. Quando você muda seu modo de pensar, você muda de comportamento e descobre que a outra pessoa também muda. Eu acredito que todas as pessoas no mundo estão tentando fazer o melhor que podem. Cada pessoa é limitada pelo seu nível de consciência e compreensão das coisas. Mesmo você. Mesmo você. Mesmo seus pais. Eu quero que você se visualize agora como uma criança de 6 ou 7 anos. Olhe no fundo dos olhos dessa criança. E veja quanta carência existe neles. Essa criança só espera de você uma coisa. Amor e acolhida. Então, estenda os braços e abrace essa criança. E diga-lhe como você a ama, como ela é maravilhosa, como ela é bonita, esperta, inteligente, criativa. E diga que ela pode errar porque é errando que se consegue aprender. Diga que você a amará sempre e que ela pode contar sempre com você. Agora, faça essa criança ficar bem pequenininha, de um tamanho que possa caber dentro do seu coração. Coloque-a no seu coração. Cada vez que olhar para baixo, você verá essa criança levantando os olhos para você. E você pode dar-lhe muito e muito amor. Agora, visualize sua mãe como uma menininha de 5 ou 6 anos. Assustada. Carente de amor. E sem saber onde encontrá-lo. Então, estenda os braços e acolha essa menininha assustada. E ajude-a a se sentir segura. Diga-lhe o quanto você a ama. Diga-lhe o quanto você a ama. Diga-lhe que ela pode sempre contar com você. Com seu apoio. E quando essa menininha assustada se tranquilizar e se sentir segura, faça-a ficar bem pequenininha. De um tamanho que possa caber dentro do seu coração. E coloque ela dentro. Junto com a sua própria criancinha. Para que elas possam dar amor uma a outra. Agora, visualize seu pai como um menininho de 3 ou 4 anos. Assustado. Chorando. Carente de amor. Veja as lágrimas correndo pelo seu rosto. Ele não sabe para onde ir. Então. Mais uma vez. Estenda seus braços. E acolha esse menininho assustado. Agora você já sabe como fazer isso. Você sabe consolar criancinhas assustadas. Console esse menininho. Cante para ele. Faça ele sentir o seu amor. Não é preciso dizer nada. Basta fazer ele sentir o quanto você o ama. Que ele pode sempre contar com você. Então. Que ele acreditasse. Quando as lágrimas dele secarem. E você sentir que ele está seguro e em paz. Faça-o ficar bem pequeno. de um tamanho que possa caber no seu coração e coloque-o lá dentro junto com as duas outras crianças para que essas três criancinhas possam dar muito amor umas para as outras e você pode amá-las o tempo todo seu coração está cheio de amor e quanto mais amor você reparte mais amor terá para dar o amor não é uma coisa que se esgota é como um músculo quanto menos você usa mais ele se atrofia e enfraquece quanto mais você usa mais forte ele fica e o amor que você dá volta multiplicado o amor é a resposta o amor é a energia mais curativa que existe o amor acaba com a raiva o amor elimina o ressentimento o amor nos livra da culpa o amor afasta a censura o amor diminui o medo o amor abre as portas o amor é o melhor caminho para a liberdade e a paz de espírito o amor é a resposta o amor é a resposta e é o perdão que nos leva ao amor a doença é muitas vezes gerada pela incapacidade de perdoar quando você fica doente deve haver alguém que você precisa perdoar essa pessoa pode estar viva ou morta mas continua viva em seu espírito quando realmente compreendemos que cada pessoa em nossa vida é um espelho para nós e que qualquer coisa que ela faça é um reflexo de nossos próprios comportamentos seremos muito mais capazes de eliminar a raiva e a censura nós só precisamos desejar fortemente nos livrarmos desses comportamentos e devemos ser gratos a essas pessoas por nos mostrarem os aspectos que queremos mudar vamos afirmar que desejamos nos livrar dessa tendência de julgar e criticar começamos a aprender a amar e aceitar quem somos e como somos agora abandonamos a censura e nos preparamos para a mudança agora repita comigo o que vou dizer são afirmações a seu respeito são palavras que têm o poder de curar e nesse estado de relaxamento em que você está elas penetram profundamente no seu subconsciente e você leva essas afirmações positivas para o sono e para o mundo dos sonhos e elas se tornam verdadeiras para você repita comigo é fácil para mim mudar é fácil para mim mudar é fácil eu quero me desapegar do passado eu quero com muita alegria me desapegar do que há de negativo no meu passado eu me livro de todas as cargas do passado fico livre de todas essas cargas sinto-me livre e leve meu espírito sente-se livre e leve sinto muita segurança segurança e poder eu escolho onde usar meu poder eu escolho os meus pensamentos eu escolho a alegria eu escolho o riso eu escolho o entusiasmo eu escolho a autoestima eu escolho a compreensão eu escolho a compaixão eu escolho a doçura eu escolho a bondade eu escolho a amizade eu escolho o amor eu escolho eu conheço o meu valor eu mereço viver eu mereço eu mereço receber amor eu gosto de mim eu escolho a saúde eu escolho a prosperidade eu escolho a plenitude e a satisfação eu escolho o sucesso eu escolho o lado luminoso da vida eu escolho o perdão eu escolho derrubar todas as barreiras que bloqueiam o amor eu escolho eu escolho eu escolho deixar o amor fluir por todas as áreas da minha vida e em todos os meus relacionamentos eu escolho do mais casual as pessoas eu escolho eu escolho um canal aberto para as ideias divinas tudo o que eu preciso saber já me foi revelado e tudo o que eu preciso me vem no tempo certo eu sei que está tudo bem no meu mundo sentindo-me tão bem agora posso deslizar para o sono um sono profundo repousante um sono profundo que vai me renovar me curar eu vou acordar de manhã me sentindo muito bem com muita energia com ótima aparência com a maior disposição para ter um dia excelente minha vida sempre muda para melhor e eu me alegro com isso boa noite bons sonhos você está em completa segurança tudo está bem receba o meu amor amor s e a a e a e e a Amém. 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 Amém.